Fora de em menino de serviço, vou ter opção para manejar o aparato na mobil que está conectado com o meu portfólio se conta. Aqui, vou ver qual é o aparato na mobil que está registrado através da ArubaBank App e qual está conectado com o meu portfólio de banco. Se vou ter mais com um portfólio, qual é o portfólio correto que está contendo a conta que vou ter deseado aplicar esse serviço aqui. Se vou notar de se há mais com um aparato na mobil que está conectado com o portfólio, simplesmente clique na ícone na mão direita onde está o portfólio de banco e desconecta o portfólio.